Mococa ainda é uma exportadora de filhos. Camarada forma e vai embora, é uma realidade. E a nossa cidade é muito importante, todos que estão assistindo, a cidade tá envelhecendo. Mococa tá ficando velha. É um problema sério isso que a gente vai ter que enfrentar social. Por quê? Porque quem formou na Eletro, na minha época, foi embora. A cidade não teve uma capacidade de assimilar esse profissional pra montar uma empresa, igual aconteceu com o Aguinaldo da Alfa, que formou e montou aqui. Então, eu tenho muita preocupação com isso. Então, até o trabalho que a gente faz na Associação Comercial, nós estamos com um trabalho novo lá com o Desenvolve Mococa, fazer todo um book de Mococa, um cadastro de todas as empresas, indústrias, prestadores de serviço, pra começar nos momentos corretos e vender Mococa lá fora em feiras, em ações, em eventos, pra gente buscar essa oportunidade de gerar emprego e renda, de trazer uma empresa fornecedora de matéria-prima, de insumos pra cidade. Boa. Porque não é só você trazer indústria pra cidade que vai produzir. Mas e as nossas grandes indústrias aqui? Os insumos que ela compra fora? Será que eu não consigo trazer uma produtora desse insumo pra cá, pra atender a minha empresa, baixando o custo dela?